Não se trata do quanto você perde, se trata do quanto você ganha. No final das contas, se você tem uma boa estratégia, se você tem uma boa análise e um bom gerenciamento de risco, os seus ganhos sempre serão maiores que as suas perdas. Então não tenha medo, porque o medo passa e o arrependimento não. Olha aqui gente, euro, libra, um lucro de 3.610 dólares, enquanto USDCHF, certo? Eu estou aqui numa perda de 379 dólares. Eu entrei na onda de compra, só que deu reversão, a resistência rompeu e fui para baixo. E eu perdi aqui 400 dólares, enquanto aqui na outra moeda eu estou no lucro de 3.677 dólares. Então bota isso na sua cabeça, não se trata do quanto você perde e sim do quanto você ganha. Se você quer aprender comigo, quer aprender as minhas técnicas, quer aprender as minhas análises, quer aprender um gerenciamento de risco e principalmente a minha estratégia, que é top de linha de uma pessoa que tem 9 anos de experiência no mercado, totalmente grátis. Eu vou adicionar vocês no meu WhatsApp, onde eu vou te enviar as minhas estratégias. Deixe um comentário aí embaixo, ok? É isso aí. Só não aprende quem não quer. Um abraço e até mais.